Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? Enfim, sem mais enrolação, galera, eu vim falar desta coisa linda e maravilhosa que eu recebi aqui, eu estava aguardando, mano, olha só, pequenas encomendas, enfim, isso não tem nada a ver, eu tirei o meu endereço daqui, né, eu puxei bonitamente, pra senão vocês descobrem onde eu moro e vão querer me assaltar, enfim, eu vim falar um pouco da Nubank e vim abrir o meu novo cartão, peraí, eu queria mostrar o meu antigo, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, meu antigo, deixa eu ver se eu tapar, né, tá todo baleado, foi um dos primeiros cartões gold da Nubank, olha só, ele é daquele modelo antigo ainda, bem antigo, e, enfim, na época que veio, veio até com uma cola ali, tipo, meio que estragou ele, eu acho ele feio, enfim, as primeiras versões, eu me inscrevi faz muito tempo no Nubank, eu uso sempre pra pagar minha faculdade, a fatura é tipo 1.500 reais, eu parcelo e pago no mês seguinte, eu faço essa malemolência aí, mas, enfim, vamos abrir aqui, ó, sim, eu acho que é melhor que uma tesoura, mas beleza. Vamos fazer o unboxing do cartão Nubank, mano, eu vou falar a minha experiência pra vocês, eu não quero bazar nenhum da... que legal, mano, dentro de uma embalagem vem outra embalagem, ah, tá de sacanagem comigo, mano. Caraca, dentro de uma embalagem vem outra embalagem, olha que legal, ó, o meu endereço aqui, bonitamente, a gente tira de novo, cara, essa é a primeira vez que eu vejo isso, mas é uma embalagem dentro da embalagem. Vamos fazer o unboxing. Cara, olha o jeito que vem, cheguei para... olha que coisa linda, mano. Peraí, não vai mostrar, mano, mas vem, tipo, o que eu achei da... caraca, moleque, ele é muito pesadinho, gente do céu, que coisa linda. Mano do céu, mano, ele é muito bonito. O outro lado tá meus dados, tá, galera, então eu não vou ficar mostrando pra vocês, mas ele é muito bonito. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui, ó. Assim, ó, a parte de trás. Mas a da frente, galera, é muito bonito, mano. É muito bonito mesmo. Enfim, ele veio nisso aqui, ó. Você abre, assim, ó, a caixinha e vem... Isso é... Nossa senhora, mano, olha só que coisa linda. Deixa eu ver se não tem nenhuma característica isso aqui. Não, beleza. Tem esse adesivinho aqui, ó, lindo e maravilhoso. Peraí. Puxa o adesivo, Rafa. Um adesivo. Sou nu. Eu confesso que eu achei engraçado. Foca em mim. Eu confesso que eu achei engraçado esse aqui. Sou nu. Mas, enfim, né, de Nubank. Galera, vem isso aqui ainda. Peraí, deixa eu ver se não tem mais nenhum dado. Não. Agora que você é parte da família, faça ela crescer. Compartilhe, indique, seus amigos. Sou nu. Bateu ansiandade, então bate o... Baixe o app para desbloquear. Galera, esse meu é o Platinum. Eu tinha o Gold e esse é o Platinum. É de clientes que usam um pouquinho mais, digamos assim. E ainda vem... Cara, eu achei demais, mano. Vem isso aqui, mano. Roxinho. É tipo um porta-cartão, mano. Peraí, deixa eu abrir isso aqui. Não é possível, mano. Caraca, mano. Isso aqui é tipo um adesivo. É tipo um adesivo para colocar. Eu não sei, mano. Mas é muito gostoso. Para carregar o cartãozinho. Olha aqui, ó. Cara, que demais, gente. Que demais. Eu estava tentando ler o que é isso aqui. É um cartão contactless. Basta me aproximar e está pago. Para ativar essa função, você deve inserir normalmente uma maquininha na primeira compra. Ou seja, na primeira compra, eu vou botar um chipzinho normal. E na segunda, eu só encosto o chip e está pago, mano. Ou seja, sensacional comparado ao que eu tinha. Deixa eu ver se eu acho aqui a versão. Não. Para começo de conversa. Olha só a diferença, gente. Olha só a diferença de cartão Gold para o cartão Platinum. O meu é o modelo Gold antigo ainda. O Platinum é muito melhor. É até mais pesadinho, ó. Eu achei. Está escrito Platinum ali, ó. Só para não dizer que eu estou mentindo como é que é o Platinum. Platinum ali, ó. É uma versão um pouquinho melhorada da minha. Não quer dizer o quê? Nada, mano. É só para dizer que eu tenho um cartão Platinum, tá ligado? Mas enfim. E vem esse porta. Cara, eu não sei se é para colar. É um adesivo, mano. Eu acho que isso aqui tu cola em alguma parte. Tipo, não sei. E essa bolsa é muito boa, mano. Na moral. Enfim. Esse foi o unboxing, mano. Veio aqui bonitamente em dois sacos, né. Tipo, não sei a necessidade. E agora que vocês conheceram o cartão Platinum, mano. Da Nubank. Que é lindo e sensacional. Eu vou... E ainda sou nu. Eu vou falar para vocês a minha experiência com Nubank. Galera, é sensacional. É o meu único cartão de crédito. Eu falei, eu vou fazer para experimentar o meu cartão de crédito. Na época que estava, assim, Nubank. Só quando me falavam que era só conta digital e tal. Eu fiquei meio com o pé atrás, assim. Como assim, mano? Não tem banco? Não tem... Sei lá, mano. Eu fiquei meio assim. Porém, eu fiz. Fiz, fui aceito. Mandei foto com o RG. Se apareceu no indizota. Se foi com o RG do lado. O RG... Enfim. Mandei, contra-cheque e tudo. Foi aceito. Beleza. Meu limite é pouquinho. Olha, Nubank. Aumenta aí meu limite. Brincadeira. Não brincadeira nada. Aumenta aí. Uma coisa muito importante. Eu fui usando. Comecei com compras pequenas. Para ver como é que ia ser. Se eu ia cobrar taxa. Não tem anuidade, tá, galera? Não tem anuidade. Se vocês não tem... Como é que eu posso dizer? Eu só tenho cartão de crédito Nubank. Tem outras coisas que daí vai ter uma taxinha. Que daí tem o Rewards e não sei o que. Que tu ganha prêmios e... Enfim. Tem uma taxa lá para a conta nu. Eu acho que é a conta nu. Tem uma taxinha. É pouca, mas tem. Mas eu não uso. Eu só uso cartão de crédito. É sem anuidade para usar, beleza? Só para vocês entenderem. Eu uso só o cartão de crédito. E eu acho sensacional. Nesses 4, 5 anos que eu estou usando, mano. Foi só uma maravilha da minha vida. Eu fiquei tipo, caraca, mano. Descobri outro mundo com a Nubank. Faço tudo pelo app. Pago. Faço compra. Tem o cartão virtual do próprio aplicativo. Que tu pode gerar. Ah, tipo, eu esqueci o cartão em casa. Mas eu quero comprar essa TV LED Smart. Que está em promoção. Mano, tu entra no aplicativo. Tem o cartão virtual ali. Tu pega os números. Funciona como cartão normal para te pegar os dados e tudo mais. Mas não precisa ter o cartão em mãos. Então, ponto positivo. Outra coisa, mano. É que eu posso adiantar minhas faturas. Lembra? Nos cartões de crédito normal aí. Parcelou em 22 vezes. Em 12, 10, 8, 5 vezes. Tu não tem como parcelar. Tipo, eu estou com dinheiro aqui. Eu queria adiantar as parcelas. Mas não dá. No Nubank, isso pode ser feito sim. Se eu parcelar em 12 vezes alguma coisa. Mas mês que vem eu tenho dinheiro. Tipo, eu parcelei esse mês. Mas mês que vem eu tenho dinheiro. Eu posso adiantar todas as parcelas. E o melhor. Eu ainda ganho desconto por isso. Uma porcentagenzinha. Tipo, dependendo do valor. Vai ser 5 reais, 10 reais, 20 reais. Mas é dinheiro, mano. É dinheiro. Principalmente se tu já ia fazer isso. Não ia ganhar nada para isso. Beleza? Então, ponto positivo. Que tu pode sim adiantar faturas. Mano, pode gerar qualquer valor para pagar. É tipo, ah, minha fatura é, sei lá, mil reais. Mas eu tenho 100 agora. Eu não quero gastar isso em 100. Eu quero pagar a fatura. Eu gero o boleto de 100 reais. Pago a fatura. Daí vai em um, dois dias no máximo. Se eu não me engano, no outro dia. Dependendo da hora que tu pagar. Já tá lá. Vai ficar 900 reais. Aquele 100 vai abater. Não precisa ser, tipo, exatamente o valor da tua compra. Pode ser, óbvio. Se eu quiser gerar 182 reais. Mas o valor da fatura é una. É única. Não vai, tipo, vir especificado, ah, eu paguei 100 reais e 100 reais não é de nada aqui. Porque a minha conta é 182 e o resto é tudo 500 e, enfim, não bate. Não, vai abater do valor total da conta. Não é, tipo, específico do que tu comprou. Enfim, galera. Nesses 4, 5 anos, indo para 6 anos, eu acho, de Nubank, eu só tenho que dizer que é sensacional, mano. E outra coisa, eu não tô ganhando nada para fazer propaganda. Eles não me pagaram. Eles não falaram, tipo, rapaz, a gente vai ensinar essa carteirinha aqui, ó. E você fala da Nubank. Não, mano. Eu não tô ganhando bosta nenhuma. Inclusive, eles podiam me ganhar o garoto propaganda nu aqui, ó, mano. Aqui, ó, nu. Não, brincadeira. Não é nu de Nubank, né? Aqui, ó. Somos todos nu. Enfim, galera. Minha experiência é sensacional com a Nubank. Eu não tenho o que reclamar nesses anos. Como eu falei para vocês, eu uso agora praticamente para pagar a faculdade, mano. Eu parcelo a minha fatura no cartão e pago no mês seguinte. Então, para mim, é muito bom. E era isso. Então, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, falôs e...